Aplicativo de Paquera pode ajudar na prevenção ao HIV? Esta foi a pergunta do projeto piloto CloseCert. Durante a Rio 2016, garotos gays usaram Hornet para conversar sobre saúde e sexo. Quem estivesse georreferenciado na mesma região dos voluntários e se interessasse, era só puxar papos sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Na foto do voluntário havia um laço azul, símbolo da rede global apoiada pelo Hornet, e também um selo do projeto CloseCert. Foi uma ação com os jovens e para jovens, uma parceria do aplicativo Hornet, Ministério da Saúde, Unides e Unesco. Não foi campanha publicitária, não teve cursos publicitários. CloseCert é uma gíria de internet conhecida entre os jovens. Alguns internautas questionaram a ação. O debate começou quando o CloseCerto virou o hashtag. Houve quem achasse a ação preconceituosa. Foi uma oportunidade para que conhecessem melhor o assunto e discutissem o tema. No mundo todo, o HIV atinge cada vez mais os mais jovens. No Brasil, a prevalência do HIV na população em geral é 0,4%. Entre os gays e homens que fazem sexo com homens é 10%. Qualquer pessoa pode pegar o HIV, mas algumas pessoas estão mais expostas ao vírus por razões diversas. É preciso falar e agir sobre isso. Por que não usar os aplicativos? Aos poucos, os internautas foram entendendo a proposta do CloseCerto. Enquanto isso, no chat, dúvidas importantes chegavam para os voluntários e a experiência era discutida entre eles sem revelar a identidade dos usuários. Além das interações no aplicativo, quatro mensagens informativas foram enviadas em box para todo mundo que está no Horner no Brasil. Foram 49 dias de projeto online e mais de mil mensagens trocadas durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. Cada chat trouxe um novo aprendizado. O Papo Franco encorajou as pessoas a fazerem perguntas mais diretas. Muitas nunca tinham ouvido falar em PEP, por exemplo, a profilaxia pós-exposição que está disponível no SUS. 5 conclusões do projeto Piloto CloseCerto A conversa no aplicativo deixa as pessoas mais à vontade para perguntar. Os links e textos curtos são bem recebidos. É mais fácil para passar adiante. Falar de saúde e sexo no aplicativo dá certo, mas é preciso entender as expectativas das pessoas sem forçar a barra. No chat, quem tem dúvidas fica à vontade para falar. Quem vive com HIV também, principalmente se o voluntário também é soropositivo. O projeto Piloto trouxe um novo olhar para a comunicação e também discutiu novas formas de ativismo. Eu sou um dos voluntários do projeto CloseCerto. O projeto mostrou que é possível. Não falaria comigo enquanto glauco enfermeiro no dia a dia. Tinha uma grande demanda entre jovens de informação. Enquanto as orientações no aplicativo. Teve muita, muita dúvida sobre o que era PEP. Tirando essas dúvidas comigo, sabe, eu me senti como uma troca. Tive experiências ótimas de conversas assim por mais de meia hora. Como jovem, gay, soropositivo, eu tive muito prazer de integrar e participar. E foi incrível participar do projeto. A experiência do projeto Piloto CloseCerto vai ajudar outras ações na internet para públicos diversos. Vá no site para saber mais. aids.gov.br Use você também as suas redes. Faça informação correta. Dê a dica para os amigos. E não esqueça, hoje em dia você pode combinar jeitos diferentes de se prevenir. Use camisinha, faça os testes disponíveis, se fizer tratamento, siga corretamente as orientações. Tudo isso é CloseCerto.